Fala galera, aqui é Calmas Bruce falando e eu vou jogar um jogo hoje que chama Cryostasis, Cryostasis em português, esse é um jogo russo, ele tá descontinuado, não vende, na Steam já não tem mais, vai fazer dois anos que não tem, deve ter dado alguns problemas, alguns bugs e aí a empresa resolveu descontinuar o jogo, não vender, não fazer mais, mas tá aí, Cryostasis with Calmas Bruce, vamos lá, novo jogo, se você vai perder o antigo, claro que eu acabei de jogar o antigo e não apertei o botão recorde, agora eu quero gravar pra galera, então novo jogo, muito bem, tudo de novo. Então, esse é o primeiro episódio, esse jogo não é tão grande, eu nunca terminei, eu parei no meio, vai fazer muitos anos que eu tenho ele, foi super difícil encontrar, foi muito difícil encontrar a Cryostasis e a produtora do jogo tem uns jogos muito legais e eu não sei por que ela descontinuou esse jogo tão bom. Então vamos lá, jogo russo. Minha história não é confortante, não é feliz, não é doce, igual histórias de mentira, tem umas sombras de insensatez, confusão, loucura, sonho e umas pessoas que não estão entre nós. Uh, tá frio, uh, tá congelou, congelou metade, congelou a câmera, a câmera tá congelada. Ah, vou contar a história, ok. Vamos ver se eu consigo traduzir a história toda. Há muito tempo que tinha uma tribo, que tinha uma floresta impenetrável ao redor, e eles eram corajosos e fortes, mas chegou os tempos ruins e as tribos vieram pra lutar e aí eles foram empurrados pra dentro da floresta com a guerra. A floresta era pantanosa, escura e muito antiga, e o poder das árvores era tão forte que tinha tampado o céu. E nem um raio de sol chegava até as águas do pântano. E aonde que eles chegaram no pântano, vapores de veneno, e eles ficaram doentes e iam morrendo. Eles tinham que sair da floresta, só tinha duas formas de sair da floresta. Uma voltar por onde que eles entraram, e teria que ser toda a dureza de novo. Ou então ir por dentro da floresta e encontrar as árvores gigantes, onde os galhos eram entrelaçados e as raízes eram tão profundas, tão antigas. Eles eram corajosos, e eles teriam lutado até a morte. Eles não estavam com medo de morrer na luta, eles tinham os antigos pra defender. E se eles morressem, os antigos morreriam com eles. Então eles sentaram, e começaram a dançar, enquanto os vapores venenosos dançavam as sombras. Enquanto as sombras dançavam, e parecia que não fossem apenas as sombras dançando, mas os espíritos malos de Forrest e Borg, celebrando o seu triunfo. Sou eu, essa é a minha mão, e esse é o início do jogo, e nós estamos jogando Cryostasis. Vamos lá, deixa eu ver, tem mouse? Não? Ainda não? Mouse? Aham? Não? Pra mim? Libera? Sou eu? Tá bom? Um, dois, três e... Ah, tá levantando, tudo bem? Tá levantando? Tossiu? Muito bem? Tossiu mais? Claro, tá morrendo de frio. Não tem como respirar. E... Começou! Beleza. Consigo ir lá? Consigo ir lá? Consigo ir lá? Consigo ir lá? Não, não consigo ir lá. Vou voltar. Desce, desce, desce. Ah, a portinha. Agacha, é o mesmo botão de todo jogo. Muito bem. Aperta o botão pra abrir a porta. Ok. Abre a porta. Tá um frio do cão. Tá um frio do cão. Eu tô congelando. Uhul. Ó, lanterna da babusca. Vamos. Posso... Aí, isso, 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 isso. Põe a lanterninha no peito, que aí eu não preciso segurar com a mão. Isso, tu... Ah, aperta o F? Pera aí. Ah, flashlight. Ok. Ah, que susto. Ah, tomar banho. Foi isso aqui, né? É. Só podia... Que susto. Assim que é bom, ó. Ó, ó. Babusca? Babusca. Só porque o jogo é russo. Então, tá. É... Aqui. Aqui. Abre aqui. Tudo congelado. Não tá dando pra botar... Que barulho é esse. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Nossa, senhora. Ah, tá. Uhul. É. É porque o jogo vai me... Eu acho que eu tenho que ir perto. Oi? Ah, tá. É o cachorro. Ah, tô caindo. Nossa, caí. Ah, o cachorro. Cotinho. Tá, tô vendo, meu filho. Tô vendo, tô vendo. Mas eu caí no buraco. Cadê? Tô aqui? Já? Sou eu. Voltando. Continuando. Abre a porta. Você pode correr apertando, mas tem umas... Ah, tá. O indicador amarelo. Indicador amarelo. Então, tá. Então, agora eu posso correr. Vamos ver o indicador amarelo. Indicador amarelo tá subindo. Indicador amarelo continua subindo. Vamos correr, então. Um, dois, três e... Nossa, acaba muito rápido. Acabou. Parou de carrejar. Nu! É rápido demais. Então, tá. O cara não tem fôlego pra dar um... Ah, ah. Que que é isso? Mais um. Tava tentando subir. Aham. Eu passo aqui? Não, não passo aqui. Será que eu tenho que te ajudar? Deixa eu pisar nesse ferrinho aqui. E tentar... Ah, o navio. O navio. Tá atentorado lá, o cabelo. Os cachorrinhos. Os husks siberianos. Caí em duro, meu filho. Tá afundando. Mas tá quebrando aqui o chão. Ixi. Ah, tá. Eu tava caindo. É, acabei de cair. Tá lembrando. Ele tava lembrando. Passei, passei. Passei, mas já estourou o negócio. Passei? É, passei. Tô do lado de cá já. Então, vambora. Você tá muito fraco pra qualquer coisa. É, eu tô vendo que eu tô fraco. Não consigo correr um... Três passos. Não consigo correr três passinhos e já tá me enchendo a sacolinha. Janela? Não. Um pedaço de iceberg enfiado no casco do navio. Muito bem. Ok. Aham. É pra cá, né? Porque ali não passa. Olha, deu uma corriginha. Gastou toda a energia essa corriginha. E agora é pra lá. Ah, o que que é isso? Ah, tá de novo. Mais um. Se destro... Vamos lá. Salva ele. Não, tem nada de salva ele. Vamos. Ya, ya. Acelera. Fica agora, meu filho. Vou acelerado. E não vou dar uma bobeira. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Não pare. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 é só uma sirena do navio. Vamos embora. Vamos. Não, vai. Vai, meu filho. Ixi, ah, não. Já dança a senha. É aquela que eu caio. Caiu o chão ao redor. Pô, vai embaixo. É, tudo bem. E... Passei. Passei também. O jogo tem uma forma estranha de... Não, não, não é aqui, não. Ah, é aqui. Descer, desculpe. Opa, tem alguém ali. Então vamos lá. Babushka. Babushka. Parar de falar babushka. É... Tem jeito, né? É isso mesmo? É, né? Encostar nele? É só isso? Não. Ah, deu uma mão? Ah! Ha, ha, ha! O que é isso aqui? Alexandre Nesterov, um professor de pesquisa de pesquisa na Estação Polo 21 Polar, está preparado na coordenação 86º, 21 norte, 74º, 57 oeste, no 27 de março de 1981, perfeitamente. que ele vai ver o quebra-feicho de pesquisa de pesquisa de pesquisa nuclear no norte. Ah, eu... É a minha folha falando que eu tô indo pra entrar nesse quebra-gelo. Tem essa sombra. Ó, você correu. Tá, vai apertar, mas essa sombra. Ó, passou ali. Eu vi. Não, o vento! Não, senhora, o vento carregando pro lado. Segura, 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 segura. Não, ela tá carregando pro lado. Volta. Volta. Ai, ai, ai. É, tá, é, correr. Aproveitar que eu não tenho aquela... Tá, correu, tô correndo, tô correndo. Tô correndo. Já tô chegando aí, meu filho. Espero por mim. Cadê você? Eu tô. Cadê você? Cadê você? Onde? Aqui. Vamo, 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 vamo embora. Vamo embora, não espera. Cadê? Tá ali? Não espera não. Onde, 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 onde? Ah, o outro tá ali na frente. Tô chegando. É, subi aí. Subi aí. Não, vi uma parede aqui, meu filho. Aonde? Ai, não, não, não. Ai, que que é isso? Caiu. Não, não é assim. Alguma vez eu errei. Tu de novo? Não, né? O quebra-jeiro tá aqui. O cachorrinho, verdade, que tá do meu lado aqui latindo, onde está? Onde está vocês? Cachorros. Cachorros. Cadê meu rusk siberiano, gente? Eu caí aqui, eu caí foi logo aqui mesmo. Vim morar aqui, não tem, não tem nada a ver, mas tudo bem. Acho que eu demorei demais. Isso é isso. O meu chão rompeu. Tô aqui, filhote. Para de latir. Tá vendo que eu tô aqui? Tá aí. Enchendo essa kit. Esse barulho de... Esse barulho de... Esse barulho de... Esse barulho aí, cara. Esse barulho desse. Vou lá. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Igual esses jogos que se circula, fica mais rápido. Não, vou cair aqui embaixo, meu filho. Não, 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 não. Não, não vou cair, não, vou cair, não, vou cair, não. Tô voltando, já tô voltando. Tô te ganhando, eu vi, eu vi. É aqui, é aqui. Isso. Aqui, abaixa. Entra, 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 entra. A segurança do navio. Menos vento. Ah, aqui vai começar o jogo. Tem isso aqui. Ah. Morri? Morri? Não. Sei lá. Não sei. Salvou o jogo, isso é interessante. Ai, ai. Aham. 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 Tô entendendo tudo. Quer dizer, tô entendendo nada. Onde que eu tô? Latinha de feijão. Opa, um monte de latinha. Ixi. Ai, ai, não tem mão, não? Não, não tem mão pra pegar essas latinhas? Vou ter que fazer barulho aqui, né? Acabei de entrar no navio, já vou começar a fazer barulho. Ah, meu Deus. Pra avisar, né? Pra avisar todo mundo que eu tô chegando. Então, vambora. Ai, meu Deus do céu. A faca. 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 Não pega a faca. Não pega nada. Então, vambora. Não adianta nada eu ficar olhando coisas que não pega. Vamos lá. Portinha. Vamos lá, rápido. Não tá demorando, não. Vamos embora. Abre a porta. É lá, ó. Botão vermelho. Tá fácil. Tá na cara, hein? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ó, tem um cara... Até tem uma aura congelada em volta dele. Tão frio que tá o ar em volta dele. Vamos ligar a máquina. Má-qui-na. Liguei. Liguei a máquina. Liguei a máquina. Muito bem. Peraí. Essa máquina... É... Máquina. Vai esquentar. Motor. Calor, ó. Uh! Que delícia. Uh-huh-uh. Uh-huh. Uh-huh. Alô. Esquenta a mãozinha. Esquenta tudo. Isso, esquenta, esquenta, esquenta. Esquenta, esquenta, esquenta. Isso, fica aqui esquentando a mãozinha. Muito bem. Ha-ha. Lembrei. Tinha que esquentar. Lembrei. Opa. É, ali. O jogo vai me ensinar a esquentar, né? Opa. O que? Fechou. Ah, é lembrança. Então vamos. Oh. Oh, serguei. Como é que vai? As canas estão em lugar. Não tem signo ainda. Sente aí. Você se acertou enquanto ela cria. Eu tenho mais duas caixas para cria. Eu tenho mais duas caixas. É, tem... Duas? Tem três. Eu tô vendo três caixas aqui, camarada. Sente aí. Senta. Senta enquanto queima. While it burns. Ok. Eu escutei você falando isso pra mim. Aí o jogo tá me ensinando a esquentar, só que como eu já lembrava de dois, três anos atrás. Opa. O que que é isso? Uh-huh. Uh-huh. O que que é isso? Um bicho, um logre. O que que é isso? O que você vai fazer? Opa. Quebrou. Quebrou a passagem. Tudo bem. Tem problema não? Que eu tenho? Abre. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. O que é isso? Nossa senhora! Uh-huh. Ele tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Cadê? Nossa, eu com o machado ainda. Sai, 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 sai. Sai que eu tô com o machado. Tá com o machado. Cadê? 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 É aqui. Não, tá com o de diabo. Hã? Hã? Era só lembrança? Era só lembrança, né? Tá me enrolando. Esse jogo tá me enganando. Não, tá aqui mesmo. Esquenta a mão. Esquenta. Isso é bom. Não, não, não. Esquenta a mão. Não. Não esquenta a mão mais as coisas? Não, peraí. Será que esquenta a mão? Esquenta a mão. Nossa, eu acho que eu nunca fiquei tão quente na minha vida. Tá no máximo. Isso, no máximo. Isso, isso. Quente, ó. Até a luva tá com a cor da luva mesmo. A roupa tá com a cor da roupa. Tá tudo certo. Mas, pelo menos, eu tenho pancada. Agora eu posso dar... Um outro tipo... Hã? É pra brincar... Ah, tá. Pra quebrar as placas. Assim. E aí libera pra... Pra... Que isso? Que que isso? Ah, defendendo, eu acho. Ah, meu filho. Tá com cara que você foi fechar ou abrir essa porta e a água foi vazando e neguinho te fechou pra fora. Alguma... Opa. Alguma coisa você aprontou, né, camarada? Al... Hã? Ah, tá lembrança. Ai, meu Deus. É pra segurar? É pra te ajudar ou não? É pra ligar isso aqui? Como é que é? Vai falar comigo? Tá querendo abrir? Não, tá. Ai, tomei uma pancada já. Nossa, tomei duas. Vou morrer. Vou morrer. Nossa, vai, vai, vai. Não, não. Isso, 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 isso. Tá. Se eu posso botar pra frente murro, ele dá murrinho. Pra trás murro, ele dá gancho. Pro lado, ele dá esse. Pro outro lado, ele dá esse. Ah, tá. Pro um lado, pro outro. Então, tá bom. Porta não abre. Aqui. Ah, liga. Isso é bom. Liga na lâmpada? Ah. Hahahaha. Calor. Fiu. Fiu, fiu, fiu. Ok. Opa. Que susto. Nossa senhora. Esses barulhinhos estão assustando. Ah, o que é isso? Hã? Ah, é pra pôr ou pra tirar? Tô perguntando. É pra botar... Você... Não, 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 não. Ai, me deu. Não, 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 não. Me deu duas. Me deu três. Ai. Mais uma ele matava. Aperta esse aqui pra bloquear. Então é bloquear mesmo. Ah, pode subir aqui. Lógico. Ah, é. Alegria. As luzes da alegria. Ok. Liberou. Opa. O que foi isso? Salvou o jogo. Ah, isso é interessante. Pera aí. Pula aqui. Isso. Muito bem. Muito bem. Tem um dos embaixo. Não. Tem só um cara morto. Vamos embora. Boa, boa, boa. Ai. Não, 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 não. Ixi. Eu vou dar um... Nossa, eu vou dar um... Vou dar uma cara pra ele dar uma arranhada na minha cara. Vou dar... Vou dar... Vou dar uma bobeada pra ele me matar. Não é isso que eu vou dar. Ai, ai. Então, vamos lá. Continuando. Ô, Sergeyev. Apaga o... Apaga a lanternosa. Opa. Ah, é gelo. É, a água subindo. Tá na cara que essa árvore subindo. A água subindo, 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 subindo. É, a gelou aqui, ó. É, tá na cara. Eu vi. Quando eu vi isso aqui, eu já vi a água. Tem uma lâmpada ali. Isso é bom. Essa lâmpada é boa. Eu tô muito mais quente que o ambiente. O ambiente tá de lado. Eu vou chegando perto da lâmpada. Olha lá. A barrinha subindo. Isso. E... Ah. Sobra a mão. Ótimo. Beleza. Bora. Mais uma igual? Tá na cara, né? Eu vou botar o pé aí. Vai ter água. Né? Isso. É. Eu vou... Na hora que eu cair aqui vai ter água. Não, não vai ter água, não. Beleza. Não é zumbi, não, galera. É alguma coisa muito estranha que a gente ainda não entendeu. Mas... Se vocês estiverem escutando um... É do jogo, tá? Não sou... É ele que tá passando frio. Nossa senhora. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Bem sinistro. Então, vambora. Você pode salvar a vida desse homem. Aperta pra iniciar a... Eco mental. A habilidade de eco mental. E você tem que tentar consertar o erro que ele cometeu. Cara, se essa porta era fechada e ele tava ali, ele cometeu algum erro de não conseguir abrir essa porta. E ficou preso e congelou lá dentro. E eu consigo salvar ele, né? Então, tá. Então... Até o próximo episódio, quando a gente salva esse cara. Então, bye bye, guys. See you later. Comenta. Dá um like. Curte pra eu continuar fazendo vídeo. Que o mais importante é você curtir e ver o meu vídeo todos os dias. Bye bye. Calma, os brusos se desligando aqui. Tchau, tchau.